Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 29 de maio de 2023, Memória, Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, Segunda-feira, Primeira Leitura, Leitura do Livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo, Onde estás? E ele respondeu, Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer. Adão disse, A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, Por que fizeste isso? E a mulher respondeu, A serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém imizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. De Sião, porém, se diz, Nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Deus anota no seu livro, Onde inscreve os povos todos, Foi ali que estes nasceram. Por isso todos juntos a cantar se alegrarão, E, dançando, exclamarão, Estão em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe, ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.